E aí, pessoal, tudo bem? Você tem dúvida em escala para o Enem? Aquele assunto lindo de escalas, que tem aquela parte de unidade de medidas que tem que transformar? Você está no canal certo. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Abizuza, e hoje estou aqui para ter essas dúvidas de vocês. Segue o vídeo, vamos lá. Primeira coisa, essa questão, qual é a questão 741 que caiu na prova do Enem? Eu vou estar resolvendo para vocês aqui, tá? Vai ser um vídeo pequeno, mas eu espero que possa ajudar vocês também. Então, vamos lá. O mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com uma das escalas, mantém a proporção do espaço apresentado em relação ao espaço real. Aí tem certo mapa da escala de 1 para 58 milhões aí, tal. Considere que esse mapa, esse segmento de reta, que liga o navio à marca do tesouro MESA 7.1. Vê só, pessoal. Que ajuda esse tipo aqui, o que vocês precisam nele? Preciso disso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Ele vai voltar aqui de novo. Pronto. Vê só agora. Eu preciso só disso aqui. E só preciso disso aqui. Ele não tem centímetros, então você é o tamanho do papel. Então, como é que é a fórmula? Escala, tamanho do papel sobre o tamanho real. Escala, papel e real. Toda vez que ele estiver em centímetro, lembre-se que vai ser papel. Toda vez que ele estiver em quilômetro, lembre-se que vai ser real. Então, um papel em centímetro, né? Então, não tem como dar quilômetro num papel. Então, nesse caso aqui, eu tenho que trabalhar assim. Então, vamos lá. A escala está aqui. Então, a escala eu vou substituir. Então, vai ficar 1 sobre 58 com 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o tamanho do papel? 7,6 centímetros. E o tamanho real? Eu não sei. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar meio pelos extremos. Quando eu multiplicar meio pelos extremos, vai ficar assim. 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicado por 7,6. Vai ficar aqui 6 zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 6, 7, 8, vai dar 48. Vai 4. 6, 5, 30, 34. Aí vem 7, 0, 0. 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0. São 6, né? 3, 6. Tem 5 aqui, mais um 6. 7, 8, vai dar 56. Vai 5. 7, 5, 35. 5, 40. E aqui, ó. Vou só organizar aqui as paradas do sucesso. Então, 3, 6. 8, 10, vai 1, 4 e 4. Certo? Então, tá aí a questão. Primeiro lugar aqui, se você olhar direita pra cá, você já pode matar a letra D, que não começa com 4. Pode matar a letra B também. Então, ficou essa coisa daqui. Só que tem um detalhe. Quando eu multipliquei, ficou uma vírgula aqui, ó. Pronto. Então, ficou isso. Ficou 44, 0, 8. Com o sobrou quanto 0, 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Aí tem uma regra. O que acontece? Toda vez quando for de quilômetro para centímetros, certo? Você vai colocar 5 zeros. Quando for de centímetros para quilômetro. Não tem centímetros aqui? Eu quero ir para quilômetros. Que no caso seria o tamanho real. Também o real. Então, eu vou tirar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou tirar 5 zeros. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar. 1, 2, 3, 4, 5. Porque esse aqui já morreu, né? Por causa da vírgula. Sobrou quem? 4, 4, 0, 8. 4, 4, 0, 8. Letra A. A de amor. E bateu a questão aí. Certo? Em primeiro lugar, você multiplica normal. Se tiver vírgula, coloca uma vírgula no final. E tira 5 zeros. Do que sobrar a resposta. Tá boa a questão. Então, nesse caso aqui, ficou 4, 4, 0, 8. K, M, que no caso seria quilômetros. Certo? Ele colocou aqui, ó. Ele queria quilômetros. Certo? Se você gostou aí, deixa o like aí, beleza? Que vai ajudar bastante o canal aí também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.